Bom dia, e hoje a nossa leitura é a segunda carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 3 e 4, terminando essa carta. Capítulo 3, Últimos Dias. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caloneadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre aprendessem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe porque será manifesta a todos a sua insensatez como foi a daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicastes a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Incônia e em Lícera, que perseguições tive que sofrer? E de todas me livrou o Senhor, pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior sedutores e seduzidos. A Escritura Sustentáculo da Fé Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Capítulo 4 Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho destruir, porque virá tempo que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo plurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão do pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. O exemplo de Paulo e sua despedida e recomendações. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Procura vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou, por amor das coisas do século presente, e se foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traz-o, porque em mim é bem útil para o ministério. Tiquico enviei para Éfeso. Quando vieres, traze comigo a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez a oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças para que, por meu intermédio, a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo das falsas do leão. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A ele agora, por toda a eternidade. Amém. Saúda Prisque e Áquila e a família de Onocífero. Erasso ficou em Corinto. Deixei Trófilo, doente Mileto. Apresta-te a vir antes do inverno. Saúda-te, Eugulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. O Senhor esteja com teu espírito. A graça esteja convosco. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe. E aí Obrigado.